Quarta-feira, 22 de setembro. Simone chega em casa e avisa a Nana que está grávida. A velinha se alegra. Maricruz diz a todos para não aceitar essa mixaria de dinheiro. O homem manda Maricruz irem embora dali. Miguel chega até a mesa e Otávio ainda não chegou. Simone fala para eles comerem até Otávio aparecer. Simone diz a Miguel que poderia jurar que Otávio continua se vendo com Maricruz. Maricruz diz que não vai ir. Ela pede a todos para não aceitar o dinheiro. Ela diz que aquelas pessoas precisam de ajuda justa. Ela diz que é a dona da fazenda do avô e quer ceder a eles 5 hectares de terra de sua fazenda para que todos tenham onde viver. Todos ficam felizes. Miguel diz a Simone que aquela mulher não significa nada para Otávio e o único que deseja é se vingar de todos os narvais. Miguel pergunta a Simone por que não saiu em uma viagem com Otávio. Simone diz que isso não é uma má ideia, mas nesses momentos tem que comentar algo com ele. Ela revela que vai ter um filho de Otávio. Maricruz diz a todos que será 5 hectares de presente para que eles construam suas cabanas. Maricruz diz que Otávio é o dono da fazenda. A Simone irá dar 5 hectares da terra para trabalharem. Otávio fica impressionado e avisar a todos que sim, irá dar 5 hectares de suas terras para eles trabalharem. Miguel deseja felicidades a Simone. O advogado agradece a Maricruz e Otávio. Maricruz diz ao detetive que agora ele terá que recompensar os habitantes do Realengo com bom dinheiro. Ele concorda. Ela diz para ele conseguir uma boa quantidade e vai confiar nele. Ela diz que prometer não empobrece. Todos aplaudem. Otávio pergunta a Maricruz por que ela fez isso, já que a fazenda é de Simone. Maricruz diz que ele irá cumprir e a fazenda também é dele, já que ele se casou com Simone. Simone segue nervosa por Otávio ainda não ter chegado e pensa no caso dele ter encontrado com Maricruz. Otávio chega em casa. Maricruz conta a José Antônio sobre que deu 5 hectares de terras ao povo do Realengo. Ele não gostou nada disso. Otávio pede a Simone que não espere para comer, já que chega tarde quando sai. Otávio diz que estava no Realengo. Maricruz diz a José Antônio para tomar cuidado com o que a diz. Ele sai. Maricruz diz que já nem sabe por que fazer as coisas e que está ficando louca por Otávio. Simone avisa a Otávio que está grávida. José Antônio chega em casa de mau humor. Ele avisa a Esther que irão viver na fazenda de Maricruz. Otávio se alegra porque será pai. Esther diz a José Antônio que não quer viver perto de Maricruz. José Antônio diz que todos os do Realengo vão viver nos terrenos que Maricruz deu. Otávio diz a Miguel que vai ser pai, mesmo que não seja com a mulher que ama. Otávio diz a Miguel que acaba de fazer uma doação de 5 hectares de terras aos desalojados do Realengo. Miguel fica chocado e diz que Simone não irá gostar nada disso. José Antônio diz a Esther que Maricruz tem coração e não é igual aos antigos donos da fazenda Narvais. Maricruz pensa se Carlos fez mal em ter feito isso. Ela irá falar com o padre Juliano. Miguel manda Otávio não fazer isso. Otávio diz que isso nunca irá perdoar Maricruz. Esther fica chocada e José Antônio diz a ela que Maricruz praticamente obrigou Otávio para ele doar as terras de Simone e algumas para os povos do Realengo trabalharem por lá. Simone diz a Miguel que Otávio anda muito preocupado. Eusébio fala com o amador e diz que esteve pensando em falar diretamente com Otávio. Simone diz a Miguel que já contou a Otávio de sua gravidez. Padre Juliano agradece a Simone em nome de todos do Realengo, do que ela fez. Simone pergunta do que ele está falando. Maricruz conta a Santa que dará 5 hectares de terras para as pessoas do Realengo. Santa diz a Maricruz que já chega desta vingança com os Narvais. Maricruz lembra a Santa tudo o que a fizeram e sobre seu avô. Ela chora ao lembrar de tudo. Miguel diz ao padre que foi um erro. Ele pede a Simone que o deixasse com o padre. Miguel diz ao padre que Simone não doou e nem pensa em doar suas terras. Ele explica tudo ao padre e diz que a dona da fazenda, o avô, obrigou Otávio a dizer isso ao povo do Realengo. O padre sai. Miguel diz a Simone que não é nada de importante. Maricruz recebe a visita do padre Juliano. Otávio chega em casa. Miguel diz a ele que o padre esteve ali e por pouco não o denunciou a Simone. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.